Não, mas e a batalha, Juanio? Que eu travei contra a Barata esses dias, cara. Eu vou contar essa história que eu preciso registrar em vídeo. Bom. É o seguinte, você tava aqui, Juanio, mas eu tenho que te contar isso porque... Foi uma batalha digna de Elden Ring, cara. Essa aqui é uma história que vocês do vídeo têm que entender, porque, olha, eu nunca travei uma batalha tão grande contra outro ser vivo desse planeta quanto foi com essa Barata. Bom, vamos lá. Primeiro que a Barata, cara, ela era uma Barata das que voam, tá? Então, dentre o povo dela, ela devia ser uma das melhores. Uma das melhores guerreiras, tá? E aí, dentro do povo dela, ela devia ser uma das melhores. Aí a Thaís deu um berro, velho. Pô, a Thaís tá grávida, não pode ficar correndo, se assustar. Ela morre de medo de Barata. Ah, é, amor, velho. Eu falei, caralho, que foi, né, mano? Tá tendo filho já, lascou, velho. Cheguei lá, ah, Barata, Barata. Aí, né, a gente é homem, né, mano? Você fala, ah, cadê a Barata aí? Vamos matar essa porra. Mano, a hora que o bagulho passou, aquele barulho de Barata, de asa de Barata, zzzz. Tá ligado? Não sei se você já viu Barata voadora, o barulho, que é assustador, mano. É assustador. Porque assim, mano, ó, tudo bem, Barata. É nojento? É. É assustador? É. Não adianta ver que... Mano, eu tenho 1,91m, sou brucutu, sou ignorante, mas o bagulho, quando eu vejo a Barata subindo em mim, eu, porra, eu fico... Eu dou um gritinho meio esquisito. Mas, enfim. Queria ouvir isso passando bem. Mano, Barata que voa é sacanagem. É desumano, é desonesto. É desonesto. Barata que voa é shit, mano. É zoado. Aí eu falei, não, beleza, né, mano? Vou ter que matar essa porra. Peguei o chinelo. Ela se escondeu. Falei, mano, temos um guerreiro experiente aí, né? Aí tocou a musiquinha do Elden. Falei, porra, fudeu. Aí ela se escondeu na cabeceira da cama atrás. Eu bati na cabeceira, ela correu. No que ela correu, eu tentei dar a primeira chinelada. Errei. Só que nessa de dar a primeira chinelada, eu dei com tanta força que era pra matar de uma vez, que eu dei uma travadinha nas costas, tá ligado? Ah, é por isso. Porque eu bati com tanta força a chinela, ou a Havaiana, que, mano, pá, errei. A barata foi. Mano, eu juro que foi assim, juro. É inacreditável isso. Ó, escuta. Errei. Aí ela correu pra debaixo do rack. Ela correu pra debaixo... A barata aí tava... Eu juro pra você, ela correu pra debaixo do rack. Eu arrastei o rack e vi ela. Ela tava paradinha atrás do rack, tá ligado? Falei, mano, agora você tá fodida. Peguei de novo o meu Havaiana. Peguei meu Havaiana. Enfiei a mão por cima. Tipo, ajeitei pra não errar, tá ligado? Ajeitei por cima dela. No que eu bati, eu não sei se essa porra é o Homem-Aranha, se ela tem o senso de aranha. Ela saiu, mano. Errei de novo. E aí, o que que aconteceu? Eu dei mais uma magoadinha na costela, porque já tava nas costas. Porque já tava doendo, tá ligado? Tem que falar as costas, porque não é na costela. É nas costas mesmo. As costas, no meio das costas eu machuquei. Falei, mano, temos aqui a melhor guerreira do seu povo, véi. Só tava faltando tomar lá um frasco, né? Pra me recuperar, porque... Tava precisando. Perdi aí meio life de HP, mano. E o boyzão lá tava embaçado, mano. Tava desviando de tudo. Falei, fudeu. Aí, o que que aconteceu? Isso foi inacreditável, porque eu imaginei na hora. O gatico, mano. O gato apareceu no quarto e começou a perseguir ela. Tá ligado? Ele começou assim, bater as patinhas no chão, porque eles não comem, né? Eles só batem a pata em cima. E aí, ele... Tipo, quando ela saiu de trás do hack, eu perdi ela. Eu falei, fudeu, mano. Eu vou ter que dormir com essa barata aqui, porque eu não sei pra onde ela foi. E as que voam, mano. As que voam não dá, cara. É aterrorizante dormir com essa porra no quarto. E nessa hora eu tava falando, não, amor. Eu vou encontrar pra você não ficar assustado. Mas era eu mesmo, tá ligado? Eu tava com o cu na mão, mano. Aí eu falei, mano, tem que achar essa porra. Aí o gato apareceu. E o gato viu ela e foi atrás dela. E ele espantou ela. Aí eu encontrei ela de novo. Sabe o que é o gato? É meu sumo. Meu sumo. Me carregando contra a barata. Aí ele... Parece que eu já vi isso. Sim. Aí ele assustou ela. E ela correu pra trás da cortina. Tem uma cortina ali no nosso quarto. Nunca ela correu atrás da cortina. Eu puxei a cortina e dei uma lapada. Só que, mano, foi uma... Eu juro pra você. Foi uma puta de uma lapada, Juanio. Só que ela continuou correndo. Meio cambaleante, sabe? Quando você acerta a barata... Só que eu não sei se pegou ela em cheio. Pegou, mas deve ter pegado na ponta e tal. Mas ela ainda saiu meio torta e foi pra outra cortina. Falei, caralho, não é possível. Isso não é uma barata, mano. Não é uma barata. Aí quando eu abri a outra cortina, aí ela já tava parada. Porque acho que ela tomou uma pancada aqui e tentou correr pra outra. Mas acho que a primeira lapada que acertou, acho que já fodeu com ela. Tirou muita vida, tá ligado? E no caso não era uma lênia, né? Não se curava. Não tem segunda fase. Não tem segunda fase. Quando eu tirei, ela tava... Só que, tipo assim, ela ainda tava se mexendo pra caralho as patinhas, sabe? Só que ela não conseguia mais sair. Eu juro pra você. A cena foi ridícula. A Thaís ficou dando risada. Eu peguei ela assim. Eu falei, amor, pega pra mim um papel higiênico. Aí eu peguei assim, ela com o maior cuidado. Eu falei, olha, você foi digna de uma puta de uma batalha. Foi a melhor... Falei em voz alta, a Thaís ouviu. E eu juro por tudo que eu falei isso. Falei, olha, essa foi a batalha mais digna que eu já tive. Com todas... Porque todas as baratas que eu enfrentei na minha vida foi um tapa. Uma chinelada. Tum! Essa foi a pior barata que mais me deu trabalho na história. Foi digna... Mano, eu queria ter gravado isso, cara. Se algum dia eu tiver algum editor que manje fazer desenho, eu vou pegar esse vídeo aqui, usar o áudio e mandar pra ele fazer o desenho. Pra fazer um bagulho épico, essa história. Porque, olha, foi incrível isso aí. E aí no final eu peguei. Eu não matei de fato, tá? Eu deixei ela se mexendo, embrulhei ela no papel higiênico e joguei no lixo. E fechei o lixo. Eu não tive coragem de finalizar ela. Eu deixei lá. Eu falei, olha, essa aqui é uma guerreira que eu respeito. Porque eu gosto de quem me desafia. Sabe, ela volta pra segunda fase. Espero que não. Porque eu não vou aguentar, não. Só que, enfim, o saldo negativo é que minhas costas daquele dia lá que eu falei com você tava fodida. E era por isso. Agora faz sentido. Foi, cara. Foi uma batalha. Foi uma batalha. Foi uma batalha muito pica. Muito pica. Musiquinha de Elden de fundo. Agora eu tô imaginando muito em desenho. Não. Porra. Queria ter alguém que faça que, tipo, crie artezinha, assim, desenho. Porque, mano, eu falei agora exatamente como aconteceu, cara. Foi uma batalha muito insana. E o gato entrando no meio foi, cara, foi a parada mais incrível, mano. Depois a gente ficou, aê, gatinho. Aí sim, porra. Foi insano, cara. Foi muito bom. Caralho, cara. Meu sumo, né? Uma barata. Uma barata. Mas que voo, não era qualquer barata. Vamos deixar claro. Uma barata boss. Barata grandona daquelas alfa. Daquelas alfa. Ah, eu nunca tive muito problema com barata, então. É, porque quando eu morava no apartamento, a gente nunca viu uma agora em casa. Que agora eu moro em casa, né? Normal. Aí, mano, quando é calor assim, aparece algumas. Olha, eu quase sempre estive em casa e... Ah, é? Não me escudaram, pra minha sorte. Que bom. Aqui os vizinhos reclamam, mano, que tem barata. E a gente põe o veneninho lá no portão, tudo. Não tem jeito. E não tem nada aqui perto que possa, tipo, dizer... Ah, tá, tem barata. Não, elas vêm dos bueiros mesmo. Não tem jeito. Ah, vêm dos bueiros. É, elas saem do bueiro e... Ah, tá. É, isso explica, porque eu nunca tive muito problema. Não tem bueiro onde você morava? Não é que não tinha bueiro, mano. Como assim? Era menos, né, que uma cidade grande. É. Não sei. Aqui tem barata e é um... Quem tá assistindo o vídeo aí? Ou escutando, né? Tem muita barata aí onde vocês moram? Rato. Rato eu nunca tive, graças a Deus, não tive problema com rato. Porque rato é aterrorizante, cara. Ah, rato você já teve? Pô, então o seu é pior, cara. Eu prefiro ter problema com barata, tá ligado? Mas tinha muito gato. A maioria das vezes não... Mas era gato mesmo ou era rato que você pensava que era gato? Porque tem uns ratão que é foda, mano. Não, não. Então, tinha muito gato, aí os gatos diminuíam a população de ratos. Entendi. A população. Isso. Mas às vezes eles ficavam muito... Ficavam preguiçosos, sei lá. E aí... Aí começava a aparecer uns. Aparecia na casa. Aparecia na... Aqueles armazenzinhos, sei lá. Sei. Aí enchia... Às vezes eram uns pequenininhos. E às vezes eram uns... Nossa. É. Eu não tenho medo de rato, mas... Nossa, era saco. Cara, eu não diria que é medo, mas você se assusta, mano. E o susto é involuntário. É. Pra você... É uma coisa que é... É uma... É uma discussão. Veja. Você não necessariamente precisa sentir medo pra se assustar. Correto. Você pode estar meio dia na sua casa, uma porta bater e você se assustar. Mas você não tava com medo. Só foi um susto. Só foi um susto. Então a barata, geralmente você sente um bagulho passando no seu pé, uma porra dessa voando. Você... Caralho, que porra. Você se assusta. Não é necessariamente medo. Né? É óbvio que a construção do medo em você pode causar susto também. Assim como você meio dia na sua casa pode se assustar sem medo algum, mano. Simplesmente porque foi algo aleatório, sei lá. Sim. Né? Você tá lá, vai assistindo, sei lá, TV Globinho, 11 da manhã com 30 pessoas com você. Não tem nada de assustador. Mas aí alguém do nada vem te dar um grito no ouvido do nada. Susto. Você não tem medo daquilo. Você tem susto. Você se assustou. É o bagulho que você não tava esperando. É um reflexo. Isso. Isso me lembrou que esses dias no laboratório da universidade apareceu um bicho no meu ombro e realmente faz muito sentido. É. Mas era para um inseto? Não sei. Caralho, como assim? Ele tinha um monte de pata. Ah. E tinha... Ai, caralho. Sei lá, parece um pequeno rabo. Ih, caralho. Era um ET. Cara, eu não sei que bicho era. Mas eu arroquei um susto o bagulho do meu ombro. Só que daí ele apareceu de novo no mesmo lugar. Caralho. Aí depois eu fico no intervalo e não voltei naquela sala mais. Que doideira, mano. Bom, espero que vocês tenham curtido aí, senhores, a história da barata. Um dia eu vou fazer uma animação com essa história, tá? Essa animação vai ser incrível. Tchau.